De volta e desta feita ainda na cidade do Dundo, Lunda Norte, para onde viemos por estrada, lembrando que a nossa viagem tem estado a percorrer o país, fizemos 3 horas e qualquer coisa para o Conza Norte, depois fizemos de Conza Norte para Malanjo mais 2 horas de carro, depois de Malanjo para Saurimo 7 horas debaixo de chuva, mas enfim, esse é o encanto da viagem. Não, mas era aquele debaixo que havia chuva, parava chuva, teve chuva organizada, tu vais ali e vês que a chuva está a chegar e depois sabes que ali vai parar, é uma chuva organizadíssima. E ainda fizemos mais 5 horas e o resto da equipa ainda faz um pouco mais tempo porque leva equipamento, tem que dar com mais cuidado, mais 5, 6 horas, portanto, da Lunda Sul para Lunda Norte, para que as pessoas aí em casa tenham uma ideia. Às vezes fica mais fácil até pegar no mapa e tentar perceber como é que nós estamos a fazer a nossa rota, mas estamos muito felizes e graças a Deus está corretivo. Tudo isto de Land Rover. Land Rover, porque há sítios que só se faz de Land Rover e atenção, nós estamos a destilar uma frota, permitam a linguagem, com dois modelos que é o Defender e também o LR4, que é tal Qualquer Luz, o Discover. Quando não estamos no Land Rover, estamos a voar no Balão do Quero. É verdade. Sempre. Sempre. Temos dois meios de transporte. Quero que tenha algo preparado para depois nós oferecermos na vertente social aqui no final deste programa. Exatamente. O Roadshow das 7 Maravilhas tem também esta particularidade de ter sempre um momento de solidariedade. Em cada província que nós passamos, queremos deixar também o nosso carinho e essa é uma forma que nós arranjamos de deixar o nosso carinho para alguma instituição que o precise. Afinal, são sempre muitas e nós acreditamos que o nosso bocado, com mais o seu bocado, fazem um muito para muita gente. Agora, há uma série de questões em torno da Lagoa que já abordamos, mas há outras coisas que também precisamos de saber. Saber aqui dos nossos sobras, talvez passar aqui a palavra, eu vou pedir que é para ajudar-nos a traduzir. Nós sabemos que quem vive ao redor da Lagoa, quem vive naquelas áreas, vive do que há na Lagoa, do que há naquela zona. Como é que é feita a vida ali? A população alimenta-se do pescado ali da Lagoa? Em termos de verduras, nós vimos aqui muita verdura na alimentação. Como é que a população vive naquela área? Eu gostaria que nos ajudasse a perceber. Porque dizem que a vida nessas áreas é muito saudável, porque tudo o que se come é da terra. Até o medicamento para dor de cabeça, para o mal estar, enfim, sai dali da terra. Portanto, eu gostaria que o sobra nos ajudasse a retratar um bocadinho para quem está a acompanhar essa vida. Portanto, eu gostaria que o sobra nos ajudasse a retratar um bocadinho para quem está a retratar um bocadinho para quem está a retratar um bocadinho para quem está a retratar. O que é que nos ajudasse a prote querer-se? Há! O que é bom dos rebusos para quem está, хочешь, хочешь que o amor. O que é lógico para quem está a encontrar uma ideia de Barry嗎? Son embora são como gente. Pensada que elas achamamam kennen. Algunhas achamam sab Espera! E aí 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 E aí